E hoje, pela primeira vez, no lugar do Diogo Beja, que está de férias, temos alguém bem conhecido da família Antena 3, José Marinho, seja muito bem-vindo. Joana, é um prazer estar aqui contigo e obrigado, obviamente, eu espero estar à altura. Menos, José Marinho, muito menos. Se você acha que com essa conversa engraxadeira o doutor Ripego vai permitir que você fique depois do estágio, está-me enganado. Nós, de momento, não estamos a contratar, lamento. E connosco temos também a secretária do nosso diretor, doutor Rui Pego, que fez questão de receber José Marinho no seu primeiro dia. Pois, quero dizer, a verdade é que eu... A verdade não ajuda ninguém, José Marinho. Você ainda está naquela fase idealista, é um caloeiro, é um caloeiro cheio de sonhos e quando tiver mais alguns quilómetros nessas suas perninhas vai ver que isto da rádio não é só gajas. Isto não é só gajas. Está na altura de você sossegar, assentar, um bocadinho menos maloqueira, está bem? A rádio isto não é só gajas. Não é só gajas, vai ter que perceber, também existe trabalho e sacrifício, muito. Tem que se mentalizar também. Eu estou mentalizado, fico descansada. Mas o facto é que, embora eu esteja já há algum tempo mais envolvido em tarefas de programação, eu já fiz rádio, vá lá, durante uns tempinhos. Pois, mas aquele estágio na Rádio Voz da Lenquer em 92 não conta. Estamos a falar de rádio aqui, rádio mesmo. Ah, eu acho que há aí alguma confusão. Eu nunca estagiei na Rádio Voz da Lenquer, dona secretária. Pois, eu no seu lugar também tentava escamotear essa informação, mas o doutor Ripego não está a dormir e eu também não. Nós temos mais documentação a seu respeito do que posso imaginar. Ninguém entra nas instalações da RTP sem que o doutor Ripego, ou eu, que é quase a mesma coisa, saiba tudo sobre essa pessoa. Eu volto a insistir. Há aqui um equívoco, mas pronto. Independentemente disso, sabe que eu já tenho alguma rodagem aqui na Antena 3. Sim, então a dona secretária lembra-se certamente, por exemplo, daquele programa de hip-hop que o José Marinho fazia, o Repto, aqui na Antena 3. Lembro e preferia não lembrar. Onde é que você estava com a cabeça, sinceramente? Hipsterope? Mas foi o melhor que se conseguiu lembrar? Ponto-se-bada-dum, ponto-se-bada-dum, que é que sente borboletas? Foi isso? A sério? Ou de Zé Camarinha? Olha, bom, foi o que eu achei interessante na altura. promoveu vários artistas e, digo-lhe mais, ajudou muito, mas mesmo muito, a difundir o hip-hop em Portugal. Pois ajudou, Laysa ajudou, Laysa não há dúvida que ajudou, que eu ao fim de semana, quero almoçar sossegado no meu torrace em Correios e os anos colandos do terceiro direito não me deixam, com as colandos aos berros, valha-me Deus. Se calhar está à espera que eu lhe agradeça, não? Se calhar que eu lhe agradeço, é o Valete, é o Seme de Kida, ouça, isso agora morreu, o Hipsterope está diferente agora. O Seme de Kida agora tem os orelha de porco preto, e o Valete, pronto, está gordinho, o Valete está gordinho, e pronto, e depois ainda havia aqueles rapazes que tinham o patrocínio das camisolas dos Betinhos, os Mind the Gap, não é? Mas, dona secretária, para além do rap do José Marinho, tem mais experiência em rádio, ocorre-me imediatamente, por exemplo, todo o período em que era ele quem fazia as manhãs de três. Pois, mas isto agora, pronto, já não há claro desse medo, não é? Você vai ter que ver, quero ver como é que você se aguenta a sair uma muletinha gira, não é? Agora você tem o quê? Tem uma jagunça de caselas, tem os olhos de botas, o mais próximo de uma muletinha gira que você aqui tem é o Sérginho. E nós sabemos muito bem que, pronto, não é a mesma coisa, não é? Pois, realmente não é, não é um facto. Portanto, olha, é como eu lhe digo, passos pequeninos, passos de bebê, isto é preciso trabalho, vai ver que se quiser até se safa, é preciso é querer, é preciso é querer. Agora, não se acomode demasiado porque, como eu já lhe disse, mais do que o estágio não lhe podemos oferecer, não é? Isto não está para loucuras, e não é por ser você, não lhe vista mal, não é por ser você, está mal para todos. Olha, aqui na Atena 3 está difícil para toda a gente. O Manuel Marcos e o António Machado, o Portugalex, andamos a pagar-lhes em ansiolíticos. Ah, boa. A Ana Galvão, pagamos-lhe com a reação que sobra do cão do menino Ripego, do Rui Maria, que assim ela aproveita para os quentes dela e o Marco também não reclama. O Fernando Alvim, pagamos-lhe em whisky, que o doutor Ripego tem lá várias garrafas em casa que nunca mais acabam, e é da maneira que se vê a livre delas, a senhora Júnior não lhe dá coelas na cabeça quando ela não lava a loiça. E nós estamos a experimentar toda a gente com o recurso que temos é a vida, não é? Então, mas isto está assim tão mal. Está, então não, isto é a rádio, quer dizer, a televisão fica com tudo, o salário do Malato, do Baião, da Tânia Ribas e da Sanela Andrade, o orçamento acaba aí. Pois o resto é inventar, basicamente é inventar. Inventou o doutor Ripego e invento eu, quando ele não está para se chatear, que é quase sempre. Eu detesto ser o policial mau, mas não me leva mal ao Zé Zé Camarinho, porque você até me parece bom moço, mas eu tenho que, enfim, chamar as pessoas à realidade, não é? De qualquer forma, a situação aqui do Zé Marinho seria sempre provisória, já que dentro de duas semanas regressa em definitivo um anfitrião do programa, que é o nosso Diogo Beja. Ui, você diz isso como se fosse uma grande notícia. Esse grande calão, sinceramente, é funcionário da RTPE, mas nunca quer fazer nada. Diogo Beja, qualquer dia, vai colaborar com o Prós e Contras, que se lixa. Ui, o Diogo Beja, no Prós e Contras, com a Fátima Campos Ferreira? Sim, sim, sim. Vai ajudar-lhe a apresentar? Não, não, vai ficar de pé no meio do cenário e as orelhas dele servem de separação entre os Prós e os Contras. Uma espécie de tapum, vá, tem que ser, não é? Encher à grande e agora não optimizávamos a utilização do recurso do Diogo Beja, não? Mas, enfim, o regresso do Diogo Beja não torna tudo maravilhoso, não é? Vamos ter que ser realistas outra vez. Esteticamente, o programa vai evoluir zero com o regresso do Diogo Beja. Quer dizer, este senhor aqui, pronto, é careca. O Diogo Beja volta com aquele penteado da Rosa Mota, que ninguém percebe o que é aquilo. Serginho é o Nelson Neto com o shampoo de camomila. Isto não é um programa de rádio, isto é um jardim zoológico, valeu-me, Deus. É, mas, por amor de Deus, acha que os penteados da equipa são assim tão relevantes num programa de rádio? Oh, homem. As pessoas ouvem-nos, ninguém está a ver. Bem, e bem-se vê que você não percebe nada disto, que é tanta experiência, tanta experiência, vai saber, não sabe nada. Você acha que só de ouvir as pessoas não ficam incomodadas com o cabelo do Serginho? Sinceramente, com o penteado lésbico do Diogo Beja? Isso passa tudo lá para casa, oh Zé Zé Camarinho. A rádio é isso, é proximidade, é intimidade, passa tudo lá para casa. Cada vez que há um acidente no IC19, isto são dados oficiais, cada vez que há um acidente no IC19, é alguém que é muito bem ouvir a Renascença, muda para a Antena 3, leva com o cabelo do Sérginho de repente e atrapalha-se-se para a Renú da frente, para você ver o que é que é o poder da rádio, percebe? Bem, eu acho que está concluído... Esta rádio é um monstro, você não tem noção. Eu acho que está concluído este mini-workshop de rádio dado pela secretária do Dr. Rui Pego, muito obrigada. Esperemos que tenha sido elucidativo para ti, José Marinho, e útil para as próximas duas semanas. Muito. Aliás, eu sinto-me outro homem. Muito obrigado, dona secretária. Não me agradeço, ao contrário da Sara Norte, eu limito-me a fazer o meu trabalho e é assim que eu levo a minha vida. Vá, juízo. Não me arrumei a casa. Passar bem. Com a secretária do Dr. Rui Pego e também com José Marinho, as manhãs da Antena 3 estão a ser realmente outra coisa. Essa frase está um bocadinho de ativa, não? Isso é outra coisa. Sim, sim. Isso é outra coisa. Outra coisa. Outra coisa. Com Luís Franco Bastos.